Opa! Seja bem-vindo ao canal Matemática Passo a Passo. Eu sou o professor Thiago Machado e na aula de hoje eu vou te dar aquela força nas questões, na matéria que é cobrada lá no ensino médio. Você está com dúvida? Você precisa de ajuda? Então vem comigo! Então, o que é o cone? Nós temos aqui o cone, né? Foi seccionado, considerando que aqui é uma região plana, né? Embaixo do cone, ele foi seccionado aqui, nessa parte, né? Nesse ponto aqui, azulzinho. E formou aqui, né? No caso daqui para baixo, um tronco. Desse ponto até aqui é a altura. E desse ponto seccionado até aqui na ponta é a distância, né? Da secção até a ponta do cone. Aí vamos lá! Consideremos o sólido construído pela reunião dos seguintes conjuntos. Base do cone. Secção transversal. Ponto do cone compreendido entre a base e a secção transversal. Esse sólido é denominado tronco de bases paralelas. Ou seja, você tem a secção transversal, né? Depois você tem as bases, né? De ambas, né? Tem base menor e base maior, né? E tudo isso aqui, no caso, esse troncozinho aqui, considerando que aqui está plano, né? É chamado de tronco de bases paralelas. Aí nós temos o seguinte. A base menor, que eu vou chamar de Rzinho, né? Então, o raio da base menor. Depois você tem a base maior, que eu vou chamar de Rzão, então o raio da base maior. Ok? Depois você tem a geratriz do tronco do cone. Ó, a geratriz. Ok? Desse ponto da base menor até a base maior, você tem K altura. No caso, é a altura do tronco. E a gente tem as seguintes relações. Olha só. Área lateral, onde a relação é superfície lateral, é igual a π vezes G, R, no caso Rzão, mais Rzinho. Depois, o volume. Você tem π vezes K altura, dividido por 3, né? π sempre aproximadamente 3,14, vezes Rzão ao quadrado, mais Rzão vezes Rzinho, R ao quadrado. Ok? Então, a área total, você tem superfície total de área lateral, mais a área da base maior, mais a área da base menor. E você pergunta assim, professor, mas quem é a área da base maior e quem é a área da base menor? A área da base menor é, no caso, uma circunferência, né? E a área é πR ao quadrado. E também, da maior, a mesma coisa, πR ao quadrado. A diferença entre um R e o outro, no caso, o raio, né? Que esse aqui é o raiozão e esse é o raiozinho, então são valores diferentes. Conseguiu compreender? Entendeu mesmo? Então, vem comigo. Então, bora lá no exercício. Um tronco de cone tem base de raio 1 centímetro e 4 centímetros. Quanto que é o raio? Isso aí, 1 centímetro e 4 centímetros. Sabendo que a altura do tronco é 6 centímetros, quanto que é a altura? 6 centímetros, né? Calcular a área lateral e a área total. Vamos sublinhar isso aí, né? A área lateral e a área total do tronco. Ok? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que calcular a giratriz. Por quê? Para saber a área total e lateral, precisa da giratriz. Você tem aqui o tronco, né? Digamos que ele está cortado, digamos, seccionado aqui, né? Reto. Aí você sabe que se ele girar aqui, vai virar um tronco, né? Bom, daqui até aqui você tem 4, que é o raio maior, né? E daqui até aqui você tem 1, que é o raio menor. Tracejo até aqui embaixo. Se aqui vale 1, porque é igual, é paralelo, né? O que falta para 4? 3, né? Então, aqui é 3. Logo, você sabe que essa altura é 6, né? Então, você tem 3, 6 e a giratriz que você precisa calcular. Como gerou um triângulozinho de base perpendicular, né? No caso, ele é perpendicular à base ali. Então, a gente pode aplicar Pitágoras ali, né? Então, fica G² igual a 6² mais 3². 6², 36, 3², 9. Logo, você tem 36 mais 9, 45. Está ao quadrado, passa como raiz quadrada, né? Bom, aí eu pensei assim, eu posso fatorar, né? Fazer aquele negócio que todo mundo conhece por MMC, né? Ou eu posso pensar, cara, um quadrado perfeito que vezes alguém que dá 45, o 9, né? Então, 9 vezes 5, 45. Logo, raiz quadrada de 9 é 3. O 5 não tem como cortar com a raiz, né? No caso, dividir o expoente pelo índice. Logo, fica preso aqui dentro. Então, a nossa giratriz é 3 raiz de 5. Pronto, já achamos a nossa giratriz. Está ali, bonitinha, cheirosinha, gostosinha, né? Está aqui de boa. Então, a área lateral é π vezes g, que é a giratriz, rzão mais rzinho. A nossa giratriz é 3 raiz de 5. O nosso rzão é 4 e nosso rzinho é 1. 4 mais 1, 5. 5 vezes 3, 15π raiz de 5, o quê? Centímetros quadrados, porque trata-se de área, né? Aí, ele quer saber também a área total. A área total, o quê? É a área lateral, mais a área da base maior e a área da base menor. Ambas as bases são circunferências, então, a área é... Vamos lá. Eu vou chamar de área, então, a área da circunferência é πr² ou πr², tanto faz. Bom, eu sei que o rzão aqui é 4 e eu sei que o rzinho aqui é 1, né? Então, é só substituir na base maior o rzão por 4 e na base menor o rzinho por 1, né? Então, faz aqui, ó, 4², 4 vezes 4, pelo amor de Deus, não é 4 mais 4, é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 1², 1 vezes 1, 1. Então, 1π, né? Não precisa nem colocar 1, pode deixar de escondido. Qual que você faz aqui, ó? 16 mais 1, 17. Aí, aqui eu fiz uma situaçãozinha só para poder deixar o... Sei lá, do lado de fora alguém, né? Digamos assim. Então, deixei o π, porque o π está aparecendo aqui e deixando o π ali. Então, você vai... Quando você vai fazer uma prova de concurso, você tem que olhar as questões, as respostas, se ele está fazendo dessa forma aqui, colocando alguém isolado do lado de fora e o restante dentro do parêntese. Então, você tem o π vezes 17 mais 15 raiz de 5. Como trata-se de área? Centímetro quadrado. Respira um pouquinho e vamos para a próxima questão. Os raios das bases de um tronco circular reto são 3 metros e 2 metros. Está vendo ali? Sabendo que a altura... Olha só. Sabendo que a altura do tronco é 6 metros, calcule o volume do tronco. Você sabe que o volume é π vezes k, dividido por 3, vezes r², mais rzão, vezes rzinho, mais rzinho ao quadrado. Cara, você sabe que a altura ali vale 6, correto? Se vale 6, então troca o k por 6. Você sabe que o seu rzão vale 3, então 3². E você sabe que o seu rzinho é 2, então 2². E aqui é só fazer a multiplicação entre o rzão e o rzinho, conforme a relação dada aqui. Então, você tem π vezes 6, 3², mais 3 vezes 2, mais 2². Beleza. 6 dividido por 3, 2. 3², 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, não é 2 mais 2. E não é 2 vezes 2 expoente, não. É o 2 base vezes o 2 base. Então, 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10, mais 9, 19. Então, 19 vezes 2π. 19 vezes 2, 38π. Como trata-se de volume, preste atenção. E estamos falando de metros, então é metros cúbicos. Porque volume é sempre comprimento, largura e altura multiplicados entre si. Ok? Então, o nosso volume é 38π metros cúbicos. Entendeu? Está tranquilo? Então, vem comigo. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui sempre para você a playlist do curso voltado para o ensino médio. Também não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, convidar os seus amigos para participar também e se inscreverem. E este ano estamos com uma campanha de você convidar mais três amigos para ajudar o canal a crescer. Meu muito obrigado, um grande abraço e valeu!